Olá, bom dia. São uma hora e meia da manhã. Hoje está muito calor aqui dentro e cheio de novas pedras abertas. A barriga é muito... muito alta, sabe? Bom dia, vamos. Muita terra ainda Eu passei essa Subindo mosquitos mais Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só